Web TV CREA-RJ apresenta 69ª SOEA em Brasília Eu converso agora com o presidente do CEDEM, Colégio de Entidades Nacionais do Sistema Confia-CREA, Engenheiro Eletricista, Ricardo Nascimento, que também faz parte da delegação do CREA-RJ. Um dos temas que foram abordados ontem, na reunião de abertura dessa SOEA, foi a explanação exatamente qual é a responsabilidade do Colégio de Entidades Nacionais. O senhor fez uma explanação muito detalhada. Eu queria que o senhor falasse da importância desta entidade para o conjunto de profissionais do maior sistema profissional do planeta. O CEDEM hoje, o Colégio de Entidades Nacionais, comporta 25 entidades nacionais, dos quais nós temos a responsabilidade de, nesse momento, estar nessa Semana Oficial da Engenharia, discutindo quais são os principais temas e debates da Lei nº 5.194. Nós entendemos que, enquanto entidades nacionais e regionais, temos que pautar na legislação o item que contemplem diretamente as entidades regionais e nacionais, com repasse da anotação de responsabilidade técnica, da mesma forma que é repassada para a Mútua, e para o CREA e para o CONFERA. Necessitamos desse repasse para poder, as entidades tenham sustentabilidade financeira e possam, desta forma, aplicar aquilo que é o dever de todas as entidades nacionais e regionais, ou seja, aplicar em políticas públicas neste país. Na sua apresentação, ficou claro que o CONFERA determina uma verba muito grande para as entidades, mas essas entidades não conseguem, não chegam a receber esse volume de investimento. Por que isso? Essa dificuldade que as entidades têm em receber esse volume de investimento é por conta da burocracia que existe na Resolução 1032, que dificulta e muito as entidades receberem esse valor. Então, as entidades nacionais e regionais conseguem fazer convênios com o Ministério da Agricultura, com a Embrapa, com todos os outros ministérios, com a CNPq, e pegar valores bem altos de 300, 400 mil reais para fazer os seus eventos nacionais. No entanto, no CONFERA, para pegar um repasse de 50 mil reais, a entidade tem essa dificuldade. Dessa forma, temos 32 entidades, deixamos de arrecadar quase 10 milhões de reais no ano passado, por conta dessa burocracia, que com certeza, nessa Semana Federal de Engenharia, os conselheiros federais, junto com os presidentes de CREA, essas entidades nacionais, temos que dar uma solução para essa dificuldade burocrática que existe ainda no sistema CONFERA-CREA. A ordem é desburocratizar? Temos que desburocratizar para que nós possamos implementar e dar sustentabilidade das entidades para que elas possam realmente fazer aquilo que é. Ter sustentabilidade e aplicação naquelas políticas públicas nos estados, nos seus municípios. Perfeito. A Web TV CREA continua acompanhando a delegação do CREA-RJ aqui nessa 69ª SOEA. Para a Web TV CREA, Nato Candal. Web TV CREA-RJ Apresenta 69ª SOEA em Brasília.